Mas quando você fala de filhos, você fala de família, é complicado e eu tenho histórias com meus filhos que, cara, me deixam... E quando eu prometi que eu ia vencer, eu olhava para os meus filhos pequenos ainda e o que eu explico para os meus filhos? E eu tive uma situação assim, porque eu morava aqui em São Paulo e meus filhos na praia, são todos do mesmo local. E eu tinha que descer para visitar meus filhos, porque eu nunca os abandonei. Só que eu não tinha dinheiro para descer a serra. Então, ou eu descia quando eu conseguia dinheiro dos bicos, ou eu ia de carona, tá? Eu tinha um amigo que tinha casa na praia, então ele falava, vai, Merson, eu vou descer, vamos. Eu ia com ele, só que eu ia e não tinha dinheiro, cara. Como é que você vai ver filhos pequenos sem dinheiro, bicho? E um dia aconteceu uma situação tão terrível que eu falei, nunca mais vai acontecer isso na minha vida. Eu desci na época de quermesse e os meus filhos estudavam, pequenos, na escola. E eu fui o Rafael, o Rafael é o mais velho, hoje ele tem 31 anos. E aí eu fui na quermesse da escola dele, imagina, cara. Eu não tinha como falar não, meu pai está aí, vamos na quermesse, pai da escola. E aí meu filho, num momento ali da quermesse, da festinha, ele me pediu o cachorro... Ele me pediu o cachorro quente, cara. E eu não tinha, velho. Eu não tinha o dinheiro do cachorro quente. E eu tive que disfarçar, cara. Aí foi foda, porque... Você imagina, cara, eu falei, meu, o que eu falo, velho? E eu errei, porque eu fui sem dinheiro, cara. E eu não tinha, bicho. Eu errei, eu errei, bicho, eu errei. Então o erro foi meu, porque eu poderia estar com 5 reais no bolso. E eu não dei o cachorro quente ao meu filho, cara. E aí eu fui embora. Eu subi a serra chorando e falando, nunca mais isso vai acontecer na minha vida. Eu tinha que mudar aquela situação, porque eu estava errado. Eu precisava arrumar emprego, cara. Chega. Eu não tenho mais tempo para tentar. Tudo que eu tentei em matéria de rádio e tal, acabou para mim o tempo. Acabou, cara. Aí eu fiz o quê, cara? Eu subi para São Paulo e falou, acabou. Eu vou voltar a ser torneiro mecânico, porque não tenho mais tempo para nada. Então, faz favor, cara. Eu fui soltar um peido, caguei, vou ter que me limpar. Obrigado. Isso aí não é umedecido não, tá normal. Mas é, Emerson. Nossa, é... Isso... Não, fala você. Não, aí, cara. Eu, inclusive o Rafael, hoje, meu filho maravilhoso, meu filho, Rafael, Gabriel e Sabrina. A história é tão legal que... Aí eu chego em São Paulo, vou para Arthur Alvim e eu boto na cabeça que acabou para mim, tá? Olha aí, gente. Escuta essa. Não vou mais ser humorista. Não, acabou. Acabou. Não tenho mais oportunidade. Acabou, cara. Eu não posso mais. Eu vou fazer 40 anos. Eu tenho três filhos, cara. Eu não tinha dinheiro para comprar um cachorro quente naquele dia para o meu filho. Acabou, velho. Eu preciso trabalhar para descer, para dar o mínimo para os meus filhos. E acabou para mim, cara. E aí é por isso que eu falo que você que está assistindo e de repente tem um sonho... Não estou falando só em rádio, não. Estou falando em... Você quer ser lixeiro, você quer ser coletor de lixo, você quer ser carteiro, você quer ser médico. Não importa o que você quer ser. Tudo tem seu tempo, tem sua hora. Só que você vai ter que comer muito capim, velho.